O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira. O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira. O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira. O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira. O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira. O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira, pra mexer com a fieira. O céu do beijô, a terra temer, pra mexer com a fieira.